O que foi? Ah, 20 é... discutível. Olha aqui. Tipo, eu gosto de senhoras. Tá bom, agora chega. Só pode ser brincadeira, não tem ninguém. E a gente dirigiu até esse caralho... Max, vamos dar uma olhada antes de termos certeza. Você falou mesmo com o senhor Hackett ou só deixou uma mensagem? E qual a diferença? Isso, isso é a diferença. Oi? Acho que ele não ouve mensagem. E como eu ia saber disso? Tipo, deve ter alguém aqui. É, ou é só um carro abandonado e tudo isso é uma perda de tempo. Por que abandonariam... Eu vou chocar. Max, qual é? Max, deixa disso. Legal. O que não te me lembra? Amata Cifra. 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 Você imagina... Max! 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 Tem sangue. Socorro. Eu posso me arruinar. Max! 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 Oh! Isso aqui parece uma merda do Hotel Harbinger pra vocês! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto